Música É, e já no estádio Mangueirão em Belém do Pará, o Rio Branco não aguentou a pressão e perdeu para o Remo na estreia da Copa Verde. A torcida do Remo chegou animada ao estádio Mangueirão em Belém, capital do estado do Pará. Com o direito a carregar o Leão, que é o mascote do time, e arriscar o palpite no placar, os torcedores estavam confiantes na primeira vitória do ano, já que a equipe contabiliza duas derrotas no campeonato paraense de 2015. Vamos dar a volta por cima aqui, o Leão é maior que essa fase que ele está passando. Não é esperança não, é fato. Mudou o time, mudou a forma de jogar e a gente vai parar com essa história de derrota e vai ser a partir de hoje só vitória. Os jogadores sabem que essa é outra competição e o time do Rio Branco também queria a vitória. A primeira partida da Copa Verde entre as equipes estava com cara de decisão, com direito até a pose para foto. No ataque, Flávio Caça-Rato estreou pelo Remo. Com a bola rolando, os times pouco criaram. As melhores oportunidades ocorreram do lado do time da casa, como neste contra-ataque, em que Bismarck invadiu a área, mas parou no goleiro Edivandro. A zaga do Estrelão mostrou fragilidade e entregou a bola para o adversário em alguns lances. Na única chance do Estrelão, em cruzamento da direita, Paulinho sobe, mas cabeceia para fora. Neste lance, Bismarck faz o gol de cabeça, mas o árbitro apita o impedimento. A jogada gerou confusão, já que os jogadores do Leão reclamaram de pênalti. O jogo seguiu e terminou empatado no primeiro tempo. Na volta do intervalo, a chuva apareceu e com ela a superioridade do Remo. Em cobrança de falta, o volante Alberto colocou no canto de Edivandro. 1x0 para o time da casa. Neste lance, o camisa 10 Eduardo Ramos limpou a zaga e bateu forte. Mais uma vez, o goleiro do Estrelão salvou. Aos 14 minutos, Rony pegou uma sobra e, em posição de impedimento, marca o segundo para o Leão. 2x0 no placar. Depois do gol, Edivandro ainda salvou o Rio Branco por mais três vezes. Contou com a ajuda da trave e impediu uma goleada. Final de jogo, Remo 2, Rio Branco 0. Estava tão concentrado no jogo para vencer que, chovendo, o que fosse, a gente ia vencer. Eu tinha certeza disso, porque provamos do início ao fim, respeitando a equipe deles, mas buscamos o gol, buscamos o jogo e acho que foi um merecedor da vitória. Foi uma vitória maiúscula, teve atitude, teve imposição e chamou-se a responsabilidade, teve personalidade. Essa foi o que realmente a gente observou nos dois tempos do jogo. O técnico do Rio Branco lamentou a derrota e espera reverter a situação no jogo de volta. Tem mais 90 minutos de jogo ainda. Nós sabemos que o Remo é uma grande equipe, mas nós estamos jogando em casa. Nós temos mais algumas coisas para vir ainda, mais algumas peças, né? Nós temos mais um pouquinho de tempo para trabalhar e nós vamos reverter a situação. O duelo de volta acontece no dia 22 de fevereiro, aqui em Rio Branco, no estádio Arena da Floresta. Agora o Estrelão precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis e tentar a vaga na próxima fase da Copa Verde.